Eu não quero nem saber Perdi a fé Eu não quero nem saber Perdi a fé Seja tudo como Deus quiser Eu perdi a esperança de ver Você sorrindo, brincando, é Vivendo comigo Eu perdi a esperança de ver Você sorrindo, brincando, vivendo comigo Vivendo comigo Você está me entristecendo e tanto Que eu já não sei se eu entreguei A minha prece ao santo Você está me entristecendo e tanto Que eu já não sei se eu entreguei A minha porta ao canto Eu não quero nem saber Perdi a fé Eu não quero nem saber Perdi Eu não quero nem saber Perdi a fé Seja tudo como Deus quiser Eu perdi a esperança de ver Você sorrindo, brincando, é Vivendo comigo Eu perdi a esperança de ver Você sorrindo, brincando, é Vivendo comigo Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Vivendo comigo Você está me entristecendo e tanto Eu já não sei se eu entreguei A minha força Você está me entristecendo e tanto Que eu já não sei se eu entreguei A minha prece Eu não quero nem saber Perdi a fé Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Perdi a fé E seja tudo como Deus quiser Por quê? Só que embaixo tem o tiro Como Deus quiser Papai do céu Só que embaixo tem o tiro Lilo, lilo lá em cima Então tem o tiro Lilo, não Seja tudo como Deus quiser Deus que sai da parte do céu Daqui embaixo tem o tiro, liro, liro lá em cima Então tem o tiro, liro, não Daqui embaixo tem o tiro, liro, liro